Chama-na-na-na De qualquer canto eu vou Nada mais importa, só teu amor Brincar rolar na areia, naquele mar Ou como quiser, só me chama Onde está você? Preciso te ver Te sinto ao meu lado Como te esquecer Você é o sol Que eu sempre sonhei A minha verdade Que tanto busquei Onde está você? Preciso te ver Te sinto ao meu lado Como te esquecer Você é o sol Que eu sempre sonhei A minha verdade Que tanto busquei Eu sinto a falta de tua mão O teu carinho Tua proteção Sou menina E nasce em você Eu sou um barco Avagar Levado nas ondas Preciso te encontrar Onde está você? Preciso te ver Te sinto ao meu lado Como te esquecer Você é o sol Que eu sempre sonhei A minha verdade Que eu tanto busquei Mas nos comente Queria ter você sempre perto de mim Estar sempre ao teu lado do início ao fim Voar nas tuas asas da imaginação Andarmos pela chuva de pés no chão Estando com você qualquer canto eu vou Nada mais importa só teu amor Brincar rolar na areia naquele mar Ou como quiser só me chama Onde está você? Preciso te ver Te sinto ao meu lado Como te esquecer Você é o sol Que eu sempre sonhei A minha verdade Que eu tanto busquei Onde está você? Preciso te ver Te sinto ao meu lado Como te esquecer Você é o sol Como te esquecer Eu sempre sonhei Como te esquecer Você é o sol Que eu tanto busquei Obrigado.